Você tá tentando emagrecer, mas chega na hora do almoço e você ficar meio perdido, sem saber o que comer pra alcançar o seu objetivo? Se a sua resposta é sim, vem comigo que pro vídeo de hoje eu separei os 7 melhores alimentos que precisam estar no seu almoço pra você conseguir emagrecer de maneira rápida e saudável. Então, vamos lá. Alimento número 1, feijão. Vamos lá. Começando a lista com o alimento queridinho dos brasileiros que não pode faltar de jeito nenhum no almoço, porque senão o almoço tá incompleto. O feijão é realmente um super alimento, ele mesmo sendo vegetal ainda assim é um alimento rico em proteínas, o que em conjunto com o próximo alimento da lista vai te ajudar a se manter mais saciado de coelho de dia, sem precisar ficar beliscando aqui ou ali pra se sentir satisfeito. Calma aí que a gente já fala mais sobre isso. O feijão também é um alimento que é rico em fibras, que vai te ajudar a manter a saúde e o bom funcionamento do seu intestino, ao mesmo tempo que te ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e também a regular os níveis do colesterol. Então pode adicionar o feijão aí no seu almoço porque ele é um super alimento que vai fazer muito bem pra sua saúde. Alimento número 2, arroz. E se tem feijão, também tem que ter o arroz, que é a duplinha que não pode faltar no almoço do brasileiro. Ele quando consumido junto com o feijão, possui todos os aminoácidos essenciais pra construção de uma proteína, que além de te ajudar a se manter saciado ao decorrer do dia, também vai ajudar a sua construção de massa magra, além da melhora da saúde da sua pele e também a melhora da saúde do seu cabelo. Além de também ser uma fonte pura de carboidratos, o arroz também é rico em vitaminas do complexo B. Isso em conjunto vai te dar energia pra você continuar com as atividades do dia depois do seu almoço. Alimento número 3, macarrão. O macarrão é um alimento que você provavelmente cortaria na sua dieta pra conseguir emagrecer, não é? Mas ele pode sim ser incluído de maneira saudável pra conseguir emagrecer. Ele, assim como o arroz, é uma fonte de carboidratos, mas você não precisa cortar os carboidratos ou qualquer outro alimento pra conseguir emagrecer. No final das contas, pra você conseguir emagrecer, tudo o que você precisa fazer é ter um déficit calórico. Ou seja, você precisa consumir no final do seu dia menos calorias do que o seu corpo gasta pra conseguir converter a sua gordura corporal em energia. É assim que funciona o emagrecimento, mas você consegue alcançar esse déficit calórico fazendo trocas e escolhas estratégicas pra consumir menos calorias. Você não precisa necessariamente cortar um alimento ou outro pra alcançar esse objetivo. Quando você tem uma dieta muito restritiva, isso pode acabar se tornando muito mais pesado do que o necessário pra você, e é daí que vem todo aquele efeito sanfone e efeito rebote. Então lembre-se, o equilíbrio é sempre a chave, você pode comer de tudo, mas sempre com moderação. Alimento número 4, ovos. Os ovos são a opção perfeita de proteína pro seu almoço. E o legal aqui é a variedade de opções que você tem pra fazer com os ovos. Você pode fazer um ovo frito, pode fazer um ovo cozido, pode fazer um omelete, pode adicionar na sua salada, e sempre mudando a forma de preparo pra não acabar enjoando de comer sempre a mesma coisa. Outra coisa legal dos ovos é que além de eles serem uma fonte de proteína de ótima qualidade, eles também tem uma quantidade de lipídios aí ótima pra sua saúde. Os lipídios, pra você que não sabe, é basicamente fonte de gordura. Sim, você que quer emagrecer precisa também consumir gorduras. Ela é junto com os carboidratos e com as proteínas, seus três macronutrientes essenciais que você precisa ter na sua alimentação pra ter uma alimentação saudável e equilibrada. Mas é claro, tudo sempre é uma questão de equilíbrio e comer com moderação. Alimento número 5, frango. O frango também é uma fonte pura de proteínas, que como eu já falei anteriormente, vai te ajudar a perder gordura e construir mais massa magra. Além disso, também vai te ajudar a se manter saciado ao decorrer do dia. Também vai ajudar na saúde da sua pele, na saúde das suas unhas e na saúde dos seus cabelos. Outra coisa que eu queria apontar aqui é que além da alimentação, pra você conseguir emagrecer, é importante que você tenha uma rotina regular de prática de atividade física, seja em casa, também pode ser ao ar livre, ou também em uma academia mesmo. E também é importante que você tenha uma rotina regrada de sono com um sono de qualidade. Junto com a alimentação, esses são os outros dois pilares pro emagrecimento e pra uma vida mais saudável. E é importante que você tenha os três bem regulados pra conseguir emagrecer. Alimento número 6, aboprinha. Lembra que eu te falei que pra conseguir emagrecer você precisa ter um déficit calórico? Pois então, uma boa estratégia pra no final do dia você conseguir ter um déficit calórico é sempre tentar incluir nas suas refeições alimentos com poucas calorias. Como você já deve estar imaginando, a aboprinha é um desses alimentos com poucas calorias. Aboprinha é um alimento que na verdade tem calorias quase que negativas. Se você tem muita fome na hora do almoço, você pode se entupir de aboprinha, que isso não vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. E além desse valor calórico muito baixo, aboprinha também é rica em fibras, que vai te gerar bastante saciedade, além de todas as vitaminas e minerais. É realmente um alimento perfeito, feito pela natureza especialmente pra você que quer emagrecer. E alimento número 7, abóbora. A abóbora é basicamente a mesma coisa que a abobrinha. Um legume baixíssimo em calorias, mas ao mesmo tempo rico em fibras e em água. Perfeito pra você que quer e precisa emagrecer. Mas a abóbora tem alguns benefícios diferentes da abobrinha, por isso eu incluí as duas aqui na lista. Começando que a abóbora é rica em beta-caroteno, o que vai te ajudar a manter uma saúde boa da sua pele e da sua visão. Além de que as sementes da abóbora também fazem muito bem pra saúde do seu coração e pra manutenção aí do seu metabolismo. Antes de finalizar o vídeo eu quero te lembrar mais uma vez que a pessoa de todas essas dicas, todas as mudanças que você for fazer na sua dieta é legal que sejam feitas e acompanhadas por um nutricionista. Eu também queria te avisar que eu tô deixando um outro vídeo com outros 7 alimentos que você precisa incluir no seu café da manhã se você quiser emagrecer. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e nas telas finais pra você conferir. Enfim, dito isso, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Muito, muito obrigado mesmo por ter assistido até o final. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. E aí Eu te vejo no nosso próximo vídeo.